Bem-vindos à Chaverna, meu nome é Sofia e esse é o Chá com Spoilers de Eu Te Darei o Sol, da Janty Nelson. Esse livro gracinha, amarelo. Isso mesmo, Chá com Spoilers. Então, teremos spoilers em breve, se por algum motivo esse vídeo entrou sem querer, dá aquela enroladinha de sempre. Quando a contagem é agressiva e chegar a zero, teremos spoilers. Eu era meio sem ideias para enrolar, mas não sei se isso é importante, talvez eu acabe cortando essa parte do vídeo. E a brilhante ideia que eu tive hoje foi apresentar uma parte do meu cenário para vocês. Então, a enrolação de hoje é sobre as minhas caixinhas de caneca, que são... Essa, quase derrubei aquela caneca ali. E essa, olha como elas são lindas. Essa aqui é a caixa da minha caneca de xingamentos shakesperianos. Eu ganhei de uma grande amiga minha e eu adoro ela, eu sei manter ela aqui. Tem essa frase maravilhosa que eu sempre deixo para frente, que é... I do desire, we may be better strangers. Eu... Em shakesperiano, eu apreciaria se nós pudéssemos ser melhores estranhos. Melhores desconhecidos. Sei lá como é uma boa tradução disso. E essa eu comprei recentemente, é a minha caneca de citações da Jenny Austin. E eu mantenho a caixinha aqui porque ela também tem várias citações. E é bem legal. One cannot have too large a party. Sem ideias para enrolação. Nenhuma ideia, desculpa. Vamos ao último parágrafo. Na verdade, os três últimos parágrafos. Mas é porque eles são bem curtinhos, na verdade. Cada um deles tem menos de uma linha. Não se preocupem. Rapidamente, faça um pedido. Arrisque-se. Uma, duas, três, quatro vezes. Reconstrua o mundo. Se eu escolhi esses livros pelo final deles, esse definitivamente teria me conquistado. Eu adoro. É arrepiante. Eu acho arrepiante. Se você tivesse lido o livro, você também acharia. Por outro lado, você está nesse vídeo, então... Sei lá. Eu lembro que depois que eu terminei, eu fiquei muito tempo só olhando o livro, tipo... Em estado meio catatônico. Tipo, meu Deus, o que aconteceu? É esse tipo de livro. Palavras-chave secretas. Ninguém se salva. Mas todos se salvam. Ah! Eu gosto que esse livro, ele é muito pouco maniqueísta. Você vai percebendo que nenhum dos personagens principais é tipo... Um santo, né? O Noah faz de tudo para esconder o talento da Judo e da mãe deles. E o Noah só quer atenção para ele. Que filho não quer? Não é mesmo? A mãe. A mãe. Mano, ela é super desmistificada ao longo da narrativa. Porque ela morre, né? Nesse intervalo de tempo que das... Dos dois fios narrativos. E aí no início ela meio que tem essa... Essa aura de perfeição como acontecem com as pessoas mortas, né? A gente dá uma... Morreu vira-santo, sabe? Só que aí aos poucos vai descobrir que não. Inclusive ela traía o pai deles. E que isso meio que teve a ver com a morte dela. E aí a Jude. Mano, a Jude também é fácil. Ela nunca envia a carta de aplicação do Noah para a faculdade de artes. Aí o Noah acha que ele nunca foi aprovado. Que só ela foi aprovada. Mas ele nunca nem se aplicou. Porque ela escondeu, roubou a carta. Não lembro o que ela foi com a carta, mas ela estraviou a carta. Mano, não legal, né? E aí, ao mesmo tempo que você vai ficando tipo... Puta que pariu, galera! Ninguém se ajuda! Ao mesmo tempo... Você empatiza com todos eles. É impressionante. É lindo. Empatia é uma coisa muito importante. Especialmente quando é difícil. O que nos leva a uma das minhas situações favoritas. Bem do final do livro, assim. Um dos últimos capítulos. Afinal, quem sabe? Quem sabe alguma coisa? Quem sabe quem está no controle? Ou o quê? Ou como? Quem sabe se o destino é apenas como você conta para si mesmo a história da sua vida? Outro filho talvez ouvisse as últimas palavras da mãe não como uma profecia, mas como uma alucinação por causa das drogas. Algo para esquecer. Outra menina talvez não tivesse contado para si mesma uma história de amor sobre um desenho feito pelo irmão. Quem sabe se a vovó realmente achava que os primeiros narcisos da primavera dão sorte? Ou se só queria caminhar comigo pelo bosque? Quem sabe se ela acreditava na sua bíblia? Ou se ela apenas preferia um mundo onde a esperança, a criatividade e a fé triunfam sobre a razão? Quem sabe se existem mesmo espíritos? Desculpa, avó. Ou só memórias vivas dos entes queridos dentro de você? Falando para você, tentando chamar sua atenção de qualquer jeito? Quem sabe onde é que o Ralph está? Desculpa, Oscar. Ninguém sabe. Assim combatemos os mistérios. Cada um do seu jeito. Ai, eu adoro. Eu sempre falo que eu adoro, porque eu gosto de fazer outra coisa, porque eu tenho que adorar tudo. Cada um do seu jeito. Vamos retomar nosso gráfico de riscos. Primeiro, o risco de transbordamento. Que eu tinha dado 10 de 10, porque, gente, eu chorei. Eu gargalhei. Eu abracei o livro e fiquei me balançando. Pra frente, pra trás. Eu bati no microfone. Então, não. Eu não acho que seja possível permanecer impassível lendo essa gracinha. É um livro trágico. E glorioso. E lindo. Risco de explosão. Que eu tinha dado 5 de 10. Eu acho que o potencial explosivo desse livro está justamente nos personagens e nas relações tortuosas deles. E como o livro trata cada um deles com compaixão. Então, se você puder encontrar essa compaixão em você e estendê-la aos personagens, então, sim. Eu acho que o livro pode ser muito explosivo. Ele é uma lição de empatia. Mas, se você resistir muito, talvez esse livro pareça apenas um livro sobre pessoas meio desagradáveis. E um tanto problemático. Sei lá. Mas é mais do que isso. Risco de extravio. Eu dei 2 de 10. Ah, sua almoçada roubada. E você vai querer ir pra lá. Dificilmente eu acho que você vai ler o livro pensando. Nossa, eu queria estar lá. O microcosmo do Noé e da Judy é um tanto tóxico, né? É dolorido. Eles passam o livro todo tentando se desvencilhar daquilo e reconstruir um novo mundo pra eles. Então, acho que muito mais interessante é justamente essa esperança de um possível recomeço. Apesar de ter dois e não zero. Porque eu acho que a vida artística dos gêmeos pode ser muito interessante. Ela pode ser tentadora até porque a narrativa deles é muito bonita. A parte que é ligada a isso. Mas, convenhamos que existem ambientes artísticos mais saudáveis, né? Provavelmente. Risco amigo imaginário. Eu dei 8. Os personagens são quase sem exceção. Ciumentos. Invejosos. Competitivos. Principalmente com as pessoas que eles mais amam. Eles ficam se machucando e traindo uns aos outros. É sinistro. Eles são excessivamente humanos, né? E mesmo assim, você acaba amando e perdoando todos eles. É impressionante. Talvez sejam vozes perigosas de se ter na cabeça. Mas, talvez não. Eu acho que eles são bons amigos imaginários, sim. Eu acho que eles podem ser bons amigos imaginários, sim. Risco Fandão eu dei 4 de 10. Porque, hum, eu acho a história muito bem fechadinha. Eu acho o final extremamente satisfatório. Mas, como os personagens e as relações deles são muito fascinantes, hum, ninguém vai culpar você se você quiser passar mais um tempo com o livro. Então, 4. 5 de 10. Como lidar quando as pessoas que você mais ama se afastam? Ou porque elas morreram? Ou porque vocês se machucaram tanto um ao outro que parece que surgiu um abismo impossível de atravessar entre vocês? Como lidar quando você se sente culpado por ambas as coisas? Como crescer para ser o que você é de fato em um mundo que constantemente diz para você não ser o que você é? Hum. Esses e outros gatilhos podem ser encontrados no livro. Mesmo assim, ele é surpreendentemente adorável, inspirador, radiante. Então, por isso que é 5. Porque, sei lá. É 5. Para amarrar, eu vou tentar dizer algo diferente de... É lindo! Porque é o que eu sempre falo. Para mim, esse livro é um triunfo. Ele capta algo de essencial que a maior parte dos livros não consegue captar. A complexidade dos personagens é brilhante. E tudo isso com uma narrativa leve, agradável, original. Meu personagem favorito, com certeza absoluta, é o Noah. Eu amo a maneira dele de ver o mundo. A maneira como ele enxerga a realidade. Como ele vai inserindo retratos e autorretratos ao longo da narrativa. É extremamente visual, é bonito. E, geralmente, tem um tipo de humor que me agrada muito. E, sei lá, esse livro me deixou completamente estapelada. Era algo que eu não esperava. Eu não sei o que eu esperava desse livro, mas não era isso. Não era o que aconteceu. Eu lembro de terminar o livro e ficar tipo... Ok! O que acabou de acontecer comigo? Então, eu recomendo profundamente essa experiência. Sério. Mas, se você está aqui, você provavelmente já leu o livro. Ou não. Bom, gente, é isso que eu tinha para dizer. Eu adoraria saber a opinião de vocês sobre o livro como um todo. Sobre os personagens. Se vocês acharam espetacular. Eu achei espetacular. Young Adults costumam ser subestimadas, né? Eu não subestimaria esse livro. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Se quiser se inscrever no canal... Eu vou ficar feliz. É isso que vai acontecer. Sempre temos chá. E livros. E outras coisas. Lembrando que a Chaveira abre as segundas e quartas. Então, até segunda que vem. � �o. E aí